No jardim a flor aberta ao luar assim pôs-se a cantar Vem do céu glacial cheio de pedras de cristal Amanhã quando lá em cima o luar abrir rosas de lá Eu hei de fugir no céu de Anir No céu de Anir Pobre flor, disse a lua triste Tudo que é sonho não existe Meu amor, estás iludida Porque o sonho não é a vida No outro dia a flor secada no ar morria devagar E uma abelha de ouro ouviu cantar com voz de choro Amanhã quando lá em cima o luar abrir Rosas de lá Eu hei de fugir no céu de Anir No céu de Anir Pobre flor, disse a lua triste Tudo que é sonho não existe Meu amor, estás iludida Porque o sonho não é a vida Eu hei de fugir no céu de Anir Amém 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 Obrigado.